O Internacional venceu Fortaleza por 1 a 0 na tarde deste sábado em partida que foi válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no Estádio Castelão. Depois do jogo, o colunista Hernani Fetzer Jr. deu notas aos jogadores do Inter. Para ele o melhor jogador da partida foi o goleiro Danilo Fernandes. Já o pior foi o atacante Neilton, que está emprestado ao Inter pelo Vitória até o final do ano, mas não deve permanecer para a temporada de 2020. Confira! Danilo Fernandes 8,5 Zeca 5,0 Emerson Santos 6,5 Klaus 7,0 Nathanael 5,0 Riteli 5,0 Bruno Silva 6,0 Sarrafiore 5,5 Vellington Silva 8,5 Treles Sem nota parede 5,5 Neilton 4,0 Nathanael 6,0 6,0 Nathanael 6,0 Nathanael